Sauron se vê como o senhor de toda a Terra-média. Ele não só deseja conquistar as terras, mas subjulgar as mentes de todos à vontade dele. E para isso, não precisa de exércitos. Não! Mas de anéis. Ao escolherem usar os anéis, todos vocês escolheram colaborar com ele. Você acredita que o anel está me enganando? Mas eu acredito que ele me guia. Tudo isso pode ser obra dele. Ele pode obter o poder com os anéis. Nós temos que destruí-los. Falaremos sobre os anéis depois que você me responder. Quem é esse homem? Não é um homem. Ele me enganou. Ele é Sauron. Como devo chamá-lo? Senhor das dádivas. Nosso trabalho começa agora. Eu já atravessei montanhas e desertos. Para levar meu amigo até o destino dele. Do qual o futuro do mundo inteiro depende. É minha tarefa apagar o fogo. É minha tarefa enfrentar Sauron. Tentar driblar a morte. Poderia levar a uma catástrofe ainda maior. Pai... Tire esse anel. Estou com medo, Durin. Todos na Terra-média estão em perigo. Vai abandoná-los à própria sorte. O que foi que você fez comigo? O que foi que você fez comigo? Deixe Sauron comigo. Me prometa, Eurondia. Que você não vai descansar até destruí-lo. O perdão leva a uma erra. Preciso de você, meu amigo. Lutem comigo. Ao lado de nossos amigos! Quando a escuridão vem, há sempre alguns que se destacam. E brilham. Me dê os Nove Anéis. Uff! Neruda! Vivo!